Então pessoal, hoje a gente vai fazer o batom metalizado que está muito em alta E a gente só vai precisar de passar um batom cremoso da cor da sua preferência Eu estou usando um batom uva, um tom de uva E vou pegar uma paleta em 3D e vou pegar o tom de acordo com o tom do meu batom Que no caso, como é uva, eu peguei um tom de uva metalizado, né? Que é a sombra 3D e aplico por cima E é só isso, gente Dá um efeito muito, muito bonito Sem contar que o batom que era cremoso fica mate com o efeito metalizado Então não serve se você usar só aquela sombra que só tem uma cintilância Não vai ficar com esse efeito tão bonito A sombra 3D ou então o pigmento Como o pigmento eu não tinha da cor do batom, eu usei mesmo a sombra E dá um efeito super bonito, super bacana E é só isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal De clicar em gostei, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus